E aí pessoas, beleza? Como vão começar uma vez aqui no canal agora do Headline, né? Coisas novas estão chegando este mês, então bora mostrar aqui pra vocês tudo que vem neste mês e falar um pouquinho sobre algumas coisas, né? Então, deixa o like, comenta, compartilha, se inscreve no canal e tudo mais. Então bora pro vídeo, tudo que vem no começo do mês, né? Já a partir de amanhã, né? E vamos começar com o Dallion Rank 2, assim no começo já. Para que dá pra notar despercebidamente que umas coisas mudaram nele, né? O design dos beatmen se mudou um pouco. E repara aqui nessa cena? De repente o bicho puxa um outro braço, tá? Daqui ele já não fazia isso, tá? O ataque novo dele em área que pega a arena inteira, né? Parece que ele ficou um pouco mais rápido nessa fase aqui. Talvez seja a impressão minha, né? Ah, Felipe, parecendo um pouco mais rápido nessa fase aqui, velho. Mas enfim, aqui temos a limited do Angelus, né? Do Angel, que é o boss lá do base, né? Que é o boss que se enfrentava na invasão da Shiva, né? A invasão da nave da Shiva, né? No final sempre se enfrentava ele no espaço com a Yess. E aqui vamos enfrentar ele com o Marys, né? Essa limited do cut vai ser só o boss wined, né? Então, e ele é no final aí, né? E também depois vai chegar uma versão solo dele, mais hardcore, né? E vai ter título único, né? Pra pegar. Eu chuto que esse título vai dar a faça de transferência, velho. Então, vai muito a pena fazer, só pelo faça. Hora esperar pra ver, né? Vai ser interessante enfrentar ali com o Marys. E com o Gia também temos o Yess, né? Essa é uma parada que eu quero muito ver no jogo também. Aí o Mission Pass vai dar um mag novo bem interessante, né? Que é esse daí, esse mega bem bonito. Diria que acabou sendo o mega mais bonito do jogo até agora. Aí o Motion que vai dar no Mission Pass também. E o primeiro AC Scrat, que eu achei esse AC Scrat muita coisa legal, velho. Vou querer pegar quase tudo aqui, mano. As armaduras boladas, nossos cabelos, acessórios, Motion. As camas, nossa senhora. A cama é brava demais, velho. Olha esses visórios, olha essa muito legal desse collab, mano. Cabelo, nossa. Eu quero pegar tudo aqui, é muito legal. Tá muito mais escrito nesse aqui, velho. Eu quero lembrar que ainda vai ter collab no final do mês, mano. Então, tamo lasgado. Olha essa asa aqui, bagulho da hora, velho. Os acessórios, tá muito top, pô. Tá muito legal esse scratch aqui, vamos lá. Muita coisa boa nele pra pegar, velho. Diria que até tá melhor que o próprio Colaba esses caras dele. Atrevo a dizer isso, tá? Eu vou aprisionar um certo rap aí, ó. Olha essa cama, ó. Essa cama é gorgeous. Muito bonito, né? Ela tem cor varinha anti-vermelha ainda, pô. Vai ficar uma delícia jogar com essa cama aí, velho. Tá, e agora que vem na terceira semana do mês, né? Que é o novo rank do Original Tower, né? Vai ser uma torre com cinco andares. E que o boss do final vai ser o Driveros, né? E o boss do duelo também, né? São cinco andares da torre. E com triais rolando o tempo inteiro, né? Tem até os efeitos também do rolê ali. Então, vai ser curioso. E o boss final, o Driveros, né? Finalmente é um lugar pra enfrentar ele que não seja a Pessa Burst, né? Então, vai ser legal. Olha lá ele. E vai ser gigantique, aparentemente, né? Então, vai ser curioso. Vamos ver como vai ser, né? A Elemental de Quest, né? Que é a Solo, daquela que eu acabo de mostrar, né? Aqui é a versão Solo dela. Onde vai ter um título exclusivo, né? Então, todo mundo vai acabar querendo utilizar isso aqui. Porque é um chute que vai ser Pass de Transferência, né? Então, você vai querer Pass de Transferência. Essa aqui vai ser uma Quest que você vai enfrentar ele só de Melrose, tá? Então, prepare-se. Um título pra fazer com o Rank S, tá? Novas cards. Novos cards pro Lean Strike, tá? Quando chegaram esses cards, eu vou fazer um vídeo de enganchada, né? Já tô com mil Vultures aqui. Então, até lá, já vou ter mais uns 1.300. Mas dá pra dar bastante enganchada, né? Tem uma carta que parece estar bem forte das novas aí, né? Nova Leva. Tipo, essa parece bem interessante. Aí o Collab, né? Com o Kaiju. Oito. Bastante camos. Bastante camos. Vamos passar em tudo. Vai ter a roupa de corpo inteiro do Kaiju, né? Então, pra quem é fã da série, vai gostar do Collab, pô. Kaiju 8. Aí vamos ter uma outra Limited dia 25. Vai trocar a outra. Vai entrar essa aqui, né? Mas todo mundo sabe que vai ter uma Limited. A gente tem Limited todo mês, então normal, né? Tem Limited de novo. Todo mês a gente tem Limited, pô. Então. E é mais uma, né? Ela parece ter aquela ideia da Time Quest, né? Você pega os Bluffszinho. Pra dar mais dano, né? Pra fazer de forma mais eficiente, né? Que é a cápsula aí, né? Parece ser bem parecido com a Time Quest, tá? Aí outro Scratch, dia 2, que é no próximo mês, né? Stylish Outun. Uma roupinha mais casuais, né? Então, visualiz legais também. Mas o primeiro Scratch, eu quero muitas coisas. As coisas dele, velho. Ah, tem umas roupinhas legais nisso aqui também, né? Então, é esperar pra ver, né? Espero que esse daqui não seja caro, porque já tem que gastar no outro, né? Vale lembrar que eles anunciaram que vai ter Triassur Scratch. Aquele lá que você faz na Limited Quest, né? O ticket da gachada pra pegar coisa, né? E vai vir LCS, obviamente S de LCL, né? Alguma coisa aí que eles falaram também. E eles falaram umas perguntas, primeiro, umas perguntas interessantes, né? Que uma que eles falaram que é sobre a Limited Quest, né? E agora que o pessoal se acostuma com merda, eles vão fazer uma Quest. Só pra você enfrentar com o Marys, né? Que é a ideia dessa Limited nova, né? Eles também falaram que as novas cartas, a Polini Strike vai mexer bastante com o Meta, assim, vamos dizer, né? Eles falaram sobre as Armars e as Units. Então, eles falaram que vai carregar tudo. Então, a sua Ectasis, a sua Exilion, fixa potencial, logimento, tudo vai ser carregado, tá? E vai chegar no próximo mês o Upgrade delas, tá? Então, é só ter paciência aí. Pra você ir buildando devagarzinho até o próximo mês e depois você faz, né? Ou você pode aproveitar o evento que tá tendo agora, né? Tá tudo resolvido pela... O custo tudo tá reduzido pela metade, mais chances de fixo e tudo mais. Então, você pode fazer agora também aproveitar, né? Que no próximo mês é só fazer a melhoria dela, né? Tanto da Arma e da Unit, tá? Vai levar tudo, tudo. Então, relaxe. Eles também falaram que vão melhorar a pesquisa dos Ex, né? Só que aí vai vir algo só em Dezembro isso aqui, tá? Eles também falaram que aquela Limited do Marriss pra treinar vai virar uma Quest permanente em Dezembro também, tá? Então, tem duas coisas que não tá confirmadas no Headline. Não. Então, tem duas coisas que não tá confirmadas no Roadmap que já acabaram de confirmar que vão colocar, né? Aí eles falaram do CD de Música do Jogo, que já tá disponível em todas as plataformas. Dá pra você usar até mesmo no Tik Tok, eles comentaram, né? E tá rolando a campanha de SG, que já começou dia 1, né? É dar 10 agachadas da graça e pode dar durante 10 dias isso, né? E também em Preset, porque de Preset não vale muito a pena dar agachada, tá? E também tá com o Boost, que eu acabei de comentar, né? Que é o Boost de custo pela metade, que vai ter o Terasura Scratch e tudo mais, né? Então, aproveitem pra buildar os seus itens pra quando chegar o upgrade você já fazer. E vale lembrar também que tem o Dalio que chega amanhã, né? Então, você vai querer estar no String, né? E o próximo Headline é dia 1 do 10. E vamos falar sobre as coisas de Outubro, né? Então, vamos ver o Ravita de Halloween, né? E outras coisas também, o ajuste do Tacker e o aumento de level, o ST, arranque novo e tudo mais, né? Então, podemos esperar que vai ter coisas que não estão confirmadas no Roadmap que você confirmada só no próximo Headline, provavelmente, né? Mas é isso, mano. Se gostaram de deixar o like, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal e tudo mais. E o vídeo encerra por aqui. Valeu, falou, até a próxima.